E aí galera, beleza? Aqui é o Valério, carequinha do Canal Zanzeiros. Canal Zanzeiros que completou neste ano 10 anos de estrada, hein? Tem muita história pra contar. Pessoal, seguinte, você que é cliente do Canal Zanzeiros, você que compra os cursos online na qual o Canal Zanzeiros revende pra algumas escolas, muita atenção, não faça qualquer tipo de pagamento, seja via Pix, seja via boleto, seja transferência para adquirir os produtos e serviços oferecidos pelo Canal Zanzeiros, observe na hora de fazer o pagamento se está correto o pagamento para o Canal Os Zanzeiros Limitada. Inclusive, vou deixar o CNPJ aqui, ó, 43-855-958-1000-77. Se não for pro Canal Zanzeiros Limitada, neste CNPJ que eu acabei de falar pra vocês, não faça pagamentos, não faça pagamentos. Então, observe na hora de comprar qualquer produto ou serviço oferecido pelo Canal Zanzeiros, se você está fazendo pagamento realmente pro Canal Os Zanzeiros Limitada. Beleza? Um abraço a todos, valeu!